Olá, galerinha! Olá, galerinha! Histórias da Tia Cecel começando. Mais um dia para você e como é gostoso a gente se encontrar todos os dias, não é mesmo? O programa tem aqui para você curtir, tem histórias, tem artesanato, amigos visitantes também. E você também pode visitar aqui o nosso estúdio da TV Novo Tempo. Tem que fazer o contato aqui com a gente para saber o dia da gravação e participar também. Vai ser um prazer te receber. E vamos conhecer os nossos amiguinhos de hoje. Olha, hoje eu só vou pegar duas cartinhas, tá, galera? Quem sabe você já está vendo a sua cartinha aqui no nosso mural. E vou pegar... Ah, vou pegar esse aqui também. E ela... Ah, minha cartinha está lá. Quando é que a Tia Cecel vai ler? Tenha calma que a gente lê todas as cartinhas e vai ser muito divertido ler a sua. Cada coisa legal e engraçada às vezes que escrevem para mim. Mas eu quero aqui, antes de ler para vocês a cartinha, eu vou sentar aqui, porque hoje eu tenho amiguinhos de Jacareí que vieram para visitar o programa. Como eu disse, você também pode visitar, certo? E eles estão aqui ao meu lado. Tudo bem com vocês? Pode falar no microfone, tá bom? Senão ninguém vai ouvir vocês. Por favor. Vai lá, fala o seu nome. Meu nome é Roberto. Roberto. E você está com quantos anos, Roberto? Onze. Onze anos. E você, linda? Meu nome é Sofia e tenho sete anos. Sete anos, Sofia. A Sofia e o Roberto são irmãos e são filhos de um funcionário aqui da TV Novo Tempo também. Que legal. Como é o nome do teu pai, da tua mãe? O nome do meu pai é Guilherme. Guilherme? O nome da minha mãe é Daniele. Daniele? Ô, Roberto, o que você mais gosta de fazer? Eu. Fala aqui, ó. Fala aqui. Tá. O que eu mais gosto de fazer é meio complicado, porque eu gosto de bastante coisa. É, né? Uma então, né? Porque quem gosta de tanta coisa tem que escolher uma agora pra me falar. A gente não preparou antes, né? As aulas de teatro. Sério? Você faz aula de teatro? Eu faço. Uau, que legal. Nossa, muito bom isso aí. E você gosta de interpretar, então? Eu gosto, porque é uma coisa também diferente. Que legal. Você sabe que eu sempre tive muita vontade de fazer também, sabe? Mas nunca é tarde, gente. Não é verdade? É. Nunca é tarde pra gente aprender. E você, Sofia, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de estudar. Gosto de estudar? E qual a matéria que você mais gosta na escola? Português. Português? Quem sabe você pretende ser o quê? Quando se formar, você vai fazer uma faculdade. O que você pretende ser? Atriz. Atriz? Opa! Estou aqui conversando com grandes artistas, hein? Vocês já são muito simpáticos vocês dois, viu? Muito legal. De nada. E olha, é um prazer ter vocês aqui comigo. Prazer também estar aqui com vocês. Ah, e vocês já estavam planejando há tempo de vir aqui ou não? Não. Não. Ah, fala que sim. Mas aconteceu, né? É. Ah, legal. E você já tinha vindo aqui ver o meu cenário, Sofia, alguma vez? Não. Não teve oportunidade, né? Seu pai nunca trouxe você aqui pra ver, né? Não. Então briga com ele. Assim, meu pai até trouxe a gente aqui na empresa Novo Tempo, mas a gente nunca viu esse cenário. É, né? Porque eu também não estou sempre aqui gravando, então aí tem que dar certo as datas, né? Mas antes da gente conversar mais, que tá muito gostosa a conversa, eu quero ler aqui duas cartinhas que eu peguei lá no mural, né? Que vocês me viram pegando. E eu sempre recebo cartinhas, vocês assistem o programa, já viram que eu recebo muitas cartinhas, né? E aqui eu tenho uma cartinha da Loren e Lorena. Olha só que coisa mais fofa que eu recebi aqui, essa foto da Loren. Deixa eu ver. Roberto, você enxerga aí pra ver qual é a Loren e qual é a Lorena? Não. Não vou ter que eu virar e olhar. A Lorena é a que tá mais embaixo e a Loren é a que tá mais no alto. Nossa, eu nem tinha visto. É, tá escrito aqui embaixo. Mas são gêmeas, sabia? Que gracinha. E tem aqui uma cartinha escrita pra mim. Tia Cecel, eu gosto muito de você, assisto seus programas todos os dias. E a parte que eu e a minha irmã gostamos, a minha irmã é Lorena, né? Que ela escreveu. E a parte que mais gostamos é o artesanato. Olha que legal, né? E também gostam dos desenhos que o Diogo faz. Moramos em Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Eu conheço esse lugar. E a mamãe é quem ajudou a escrever a cartinha. Fizeram uma cartinha muito linda pra mim. Olha só que graça. Vamos mostrar aqui pra galera. Que lindo. Muito obrigada, Lorem e Lorena, por esse carinho. Uma cartinha muito especial mesmo. Que Deus abençoe vocês. E um grande abraço pras duas. Não vai dar tempo de ler a outra. Peraí, tem mais uma coisinha aqui da... Essa é da Lorena. Olha só o que a Lorena fez pra mim. Ó, desenha bem, né? Quem que gosta de desenhar aí dos dois? Eu. É? É. E o que você gosta de desenhar? Ah, coisa colorida. É? Então usa todas as cores possíveis. É. É? Legal, hein? E você? Gosta de desenhar, mas ela gosta mais, né? Assim, é que eu não sei desenhar. Não sai nada bonito. Não sai nada bonito? Mas quem sabe você assistindo a história da Tia Cecel, vendo o Diogo ensinar a desenhar, você comece a gostar. Né? E vai aprimorando. Assim, eu até tento desenhar, mas não sai. Não, até sai bonito. Olha só, sua irmã, hein? Na minha cabeça sai de um jeito e no papel sai de outro. Ah, mas não custa... A gente vai tentando, vai tentando, um dia vai sair do jeito que você quer. Tá bom? Mas, galera, agora a gente vai fazer um artesanato. E você, o Roberto e a Sofia vão me acompanhar nesse artesanato também. Vamos lá, então? Já vemos. Estamos aqui já no nosso cantinho do artesanato. E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse post-it. Olha só, todo encadernadinho, bonitinho. Aí a gente pode tirar daqui o elástico, né? E então mandar o recadinho aqui no papelzinho. Ficou bonitinho, né? A Sofia já... Ai, que bonitinho, né, Sofia? E vocês vão aprender a fazer também, tá bom? Qual o material que vocês vão precisar? Vamos precisar do bloquinho, né? Esse bloquinho aqui. Olha, esse aqui eu paguei bem baratinho. Tá até o preço aqui atrás, Sofia. Paguei bem baratinho mesmo, ó. Aqui, então, é aquele que tem a colinha aqui em cima que a gente utiliza pra colocar pra anotações ou no caderno, ou pra deixar um recadinho na geladeira pra mamãe e tal. Mamãe, não esquece de fazer a minha lasanha, entendeu? Faz isso. Tecido colorido. Você pode escolher o que você quiser. Elástico. Esse elástico simples. Botão, tá? E também vamos precisar... Isso aqui, ó. Caixinha de leite que eu lavei. Vamos esconder a marca aqui. Eu lavei a caixinha, toma o leite, né? Bonitinho. Lava bem a caixinha, deixa secar bem. Aí depois, então, eu recortei. E a gente vai utilizar esse papelão aqui, que ele é muito bom. Aí, qual o primeiro passo? Vocês vão medir o seu bloquinho. Você pode fazer isso no bloco maior ou nesse bloquinho pequeno. Você vai medir o bloquinho, certo? E vai fazer... Esse recorte aqui da caixinha um pouquinho, milímetros assim, um pouquinho só maior que o bloquinho. Olha só como que ele ficou aqui. No meu caso aqui, ó, por quê? Tem que ser maior tanto pra lá quanto pra cá. Tá bom? E aí, nós vamos fazer duas partes dessa, iguais, e uma que a gente chama de lombada. Não é a lombada onde passa o carro. Tá? É a lombada que usa pra encadernar mesmo. É o nome que a gente dá pra essa parte aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou começar fazendo nesse. Eu tenho aqui o tecido. O que eu vou fazer? Passa cola aqui pra mim, ó, nessa parte aqui, ó. Nessa parte brilhante. Tá bom? E eu vou pegar mais um pincelzinho aqui, enquanto isso, e a gente vai colocar a parte da lombada. Você vai passar cola e eu vou mostrar pra vocês como é que você vai montar isso aqui. Vou mostrar aqui pra turma. Olha só, tem um espacozinho aqui entre a lombada e a capinha. Vocês estão vendo? Agora, a próxima. Pode passar a mãozinha aqui, ó, pra limpar. Não tem problema, tá bom? A gente vai por aqui também. Lembra que não é pra encostar. Você vai deixar um espaço pequeno. Olha só como que ficou. O que que eu vou fazer? Eu vou recortar um centímetro, desse jeito assim. Eu vou fazer agora aqui, a olho. Assim. Aí, quando chega aqui, Roberto, a gente vai fazer isso. Eu vou deixar vocês fazendo isso pra mim, enquanto eu vou ensinar o restante. Vixe. Vixe. Gostei do seu vixe. Ó, eu vou marcar aqui. O Roberto vai recortar pra mim. Eu tô marcando a pontinha, gente. Assim que vocês vão fazer, aí, você vai recortar, Roberto, desse jeito aqui pra mim, ó. só essa ponta. Um. Desse jeito. Vai recortar as quatro pontas, e depois você vai colar o tecido assim, ó. Virando aqui pra mim. Tá jóia? Eu já trouxe esse coladinho, mostrar pra vocês. Aí, eu peguei um outro papelão branquinho, e recortei, olha, pra cobrir o tecido que foi colado aqui. A gente vai passar cola aqui. Aí, você vai pegar, ó. Não, só na beiradinha. Pode diminuir o tanto de cola, tá bom? Aí, então, olha só. Essa parte que abre, tá certo, Sofia? A gente vai colocar assim. Isto pra fora, tá? Então, vamos lá. Cola aqui. Enquanto a Sofia vai segurar aqui pra mim, pra colar, vai apertando pra mim, Sofia? E depois a gente vai ajeitar aqui pra... Eu vou ensinar a fazer o elastiquinho. O elastiquinho, então, você vai medir o tamanho aqui, tá? Deixando um pouquinho só livre. Tesoura. E nós vamos prender um botãozinho bem bonitinho aqui. Qual botão você quer, Sofia? Amarelo? Rosa? Rosa? Opa! E a gente vai prender com linha e agulha, tá? Vai pôr a linha dupla aqui na agulha. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegar... Opa, cadê a pecinha? Fugiu, tá aqui. Nós vamos juntar aqui, estão conseguindo ver, e vai pregar aqui, olha, o botãozinho, desse jeito. Aí você vai passando pra trás e pra frente. Assim. vamos fazer umas duas voltas pra prender bem o botãozinho. Você nunca trabalhou com agulha, Sofia? É. Fala aí no microfone pra mim. Eu já fiz uma coisa. É? É, mas só que não muito. É, mas tem que tomar cuidado, né? A gente sempre alerta aqui as crianças que quando for mexer com agulha, tomar cuidado pra não deixar agulha em qualquer lugar, né? Bem, pode colocar no seu bloquinho, então. Tá? Ela vai colocar, olha como ficou finalizado aqui o botãozinho. Vou mostrar aqui pra turma. Aqui, isso. E aí ela vai colocar. E eu vou... Ah, ele já fez aqui, ó. Então, é isso mesmo, Roberto. Olha aqui, o Roberto já finalizou aqui pra mim o que eu pedi. Ele recortou, recortou, e aí foi colando as beiradinhas. E depois, eu já mostrei pra vocês, a gente vai, né, como eu disse, recorta uma tira um pouquinho menor que esse e cobre essa parte que não fica bonita. Tá? Pra ficar um trabalho bem feitinho e bem acabado. Vamos ver como ficou o seu trabalho, então? Olha só que bonitinho. Aqui tá o post-it todo encadenadinho, bonitinho. Tá certo, galera? E quando vocês colarem aqui, olha, ele vai ter que fazer assim, essa dobrinha, desse jeito. Só exagerei na cola, só. Oi? Só exagerei na cola, só. Não, mas não tem problema, deixa aberto, daí ele seca. Tá jóia? Esse vai ser seu, então, depois. Tá? Tá bom. Valeu, galera. Gostaram do nosso artesanato de hoje? Bem bonitinho e fácil de fazer. Olhando pra lá agora, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti